Fala galera, beleza? Continuando aí da onde a gente parou, né? No Dexar Restricts, a gente vai estar continuando aqui, né? Essa parte aqui, e deixe seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito, para você não estar perdendo nenhum vídeo aí do canal. Você está ajudando aí também. Ajuda demais, viu? Seu joinha. Então aqui... Certo, eu tenho que jogar o bichinho roxo lá. Aqui, sobe aqui. Sobe não alcança. Tenho que jogar o bichinho roxo lá. O que é isso? Esse bicho aqui... Aquele negócio deve cair, não cai não. Aquele negócio deve cair. Vou pegar tudo o seguinte. Vou pegar esse bicho aqui. É voar lá, você vai lá. Vem cá, se vai que você... Vem cá. Péssimo,orph anfite. Vem cá! Aquele negócio era bem listo. Vem cá. Abaí. Não acirou o que você acelera. Ele entra em um barriga. Vem cá. O barriga. Porém. Que bicho não tá nem lá mais, cara. Que bicho não tá nem lá, cara. Que bicho não tá nem lá. Que bicho não tá lá, velho. Que bicho não tá nem lá, velho. Está aqui em cima também, tudo bem. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acesse! 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 Não, não já não, véi. Não, não já não, véi. Ah, brinquem. Ah, agora deu. Ah, brinquem. 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 Fica gordo pra nós. Nossa. Fica gordo pra nós. Vamos subir aqui as escadas. Meus parabéns. 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 O que é isso? 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 O que é isso?